Olá, me chamo Leonardo Reis, sou professor do curso de Engenharia de Saúde e Segurança da Unifei e estou no canal Ergonomia da Atividade. O canal me convidou para falar da minha tese de doutorado defendida na UFSCar, cujo título é Modernização do Complexo Agroindustrial Canavieiro Paulista e seus efeitos sobre a gestão do trabalho agrícola. Essa tese é produzida no contexto de avanço da mecanização do corte de cana no estado de São Paulo, que no ano de 2016 atinge 90% da área colhida no estado. Mas será que essa modernização melhora as condições de trabalho? A nossa hipótese é que as usinas, se adequando às exigências da acumulação de capital, precarizam o trabalho tanto nas atividades manuais quanto nas operações mecanizadas. Para verificar essa hipótese, nós faremos três perguntas passando de aspectos gerais aos aspectos mais específicos do setor. A primeira pergunta é, como as contradições históricas desse setor afetam a modernização da produção de cana? Como o trabalho é realizado nas atividades manuais e operações mecanizadas? E, por fim, como as práticas gerenciais são modificadas para adequar as novas tecnologias? E quão profundas são essas mudanças? Respondendo a essa primeira questão, sobre as contradições históricas do setor canavieiro, é preciso entender que a mecanização não se dá de forma linear. Na década de 1980, as greves e levantes dos trabalhadores do corte de cana por melhores condições de vida e trabalho, são a principal motivação da mecanização, que é utilizada para reduzir o poder de barganha dos trabalhadores, eliminação dos postos de trabalho. Já na década de 2000, é a especulação pela transformação do álcool em uma commodity mundial vendida no mercado financeiro, que motiva a modernização do setor. Para convencer os investidores a comprar o álcool, as usinas desenvolvem dois mecanismos. O primeiro são certificações ambientais e sociais, que dizem que os impactos das queimas serão reduzidos e também que as condições de trabalho serão atendidas, pelo menos a legislação, que sequer eram cumpridas pelo setor canavieiro. Mas vocês acham que eles, de fato, cumprem? Essas certificações não passam de mecanismo para inglês ver. As condições continuam precárias e as queimas dos canaviais continuam acontecendo. Já o segundo mecanismo é a mecanização em si. Porque, mecanizando o corte de cana, não seria mais necessário queimar o canavial e eliminaria o posto de trabalho do cortador manual, marcado pela precarização do trabalho e pela morte por exaustão, como aconteceu em diversos momentos. A crise de 2008 faz com que esse sonho dos usineiros vá por água abaixo. Porque a queda do preço das commodities faz com que a rentabilidade do setor caia, reduzindo também os investimentos nos tratos culturais, na renovação de talhão, que são técnicas fundamentais para manter a produtividade agrícola. Com a produtividade agrícola em queda, os custos da operação mecanizada sobem. Afinal, tem uma relação direta entre esses dois processos. E adivinha quem que paga o pato? Os trabalhadores, tanto das atividades manuais quanto das operações mecanizadas, têm o seu trabalho intensificado e isso nos leva à segunda questão. Mas espera aí, eu não tinha falado que a mecanização estava eliminando os trabalhadores manuais? Essa é exatamente a questão do processo histórico e contraditório de formação da organização do trabalho agrícola no setor canavieiro. Para manter a produtividade e, sobretudo, os custos baixos de produção, é necessário combinar o mais arcaico ao mais moderno na produção canavieira. Então, as atividades manuais têm algumas funções específicas. A primeira delas é reduzir as perdas das operações mecanizadas. Ou seja, é uma forma de apoio à produção mecanizada, realizando o corte de cana nas rebarbas dos canaviais, catando a cana na famosa atividade da bituca, que seria catar o resto da cana nos canaviais, dentre outras atividades. Uma outra função da atividade manual é se manter em prontidão permanente para realizar o corte de cana quando os custos da operação mecanizada estiverem elevados. Então, devido aos baixos salários dos cortadores de cana, sempre eles podem ser acionados para a realização de atividades que as operações mecanizadas teriam um custo elevado. Assim, alguns exemplos de atividades manuais são a catação de pedra na adequação dos terrenos para as máquinas, a catação química, que é a aplicação de agrotóxicos, o corte para o plantio, assim como o plantio manual da cana, a operação das máquinas de fertirrigação, que é a aplicação da vinhaça nos canaviais, dentre diversas outras atividades subalternas à mecanização. Já a operação mecanizada, ela tem algumas características, a começar pela adequação dos canaviais. As variedades genéticas das canas tiveram que ser modificadas para a operação mecanizada, sendo com uma quantidade de fibras maior, dentre outras características. O terreno também teve que ser modificado, com a realização da redução da declividade, as linhas de cana de plantio se tornarem mais longas, evitando manobras com gasto de diesel sem o corte de cana, dentre outras também adequações ao terreno. Já na operação em si, é preciso que a gente entenda que essa é a principal atividade que vai ligar a produção agrícola à produção industrial, ou seja, é o fornecimento de matéria-prima para a produção das usinas. Então, qualquer interrupção na colheita significa interrupção na produção de açúcar e álcool, gerando grandes custos para a produção. A operação mecanizada, então, ela é realizada através de um sistema de turnos que permite a operação acontecer durante o dia e durante a noite e sob um controle gerencial extremamente rigoroso, que é baseado em tecnologias de gestão, como computador de bordo, que fornece informações em tempo real para a central de controle das usinas, e as próprias práticas gerenciais, como veremos a seguir. Compreendido o processo histórico e contraditório, assim como as atividades da produção canavieira, é preciso entender como que essas mudanças impactam nas práticas gerenciais, que são fundamentalmente três. Primeiro, a seleção dos trabalhadores, que é baseada na experiência prática, como a principal característica que é buscada pelos gerentes, além de um histórico comportamental adequado, ou seja, o famoso ditado do de Taylor, que é o trabalhador do tipo bovino, dócil e produtivo. O treinamento é a segunda prática gerencial, que tanto vai ensinar novas qualificações técnicas, principalmente de manutenção das máquinas, quanto formas comportamentais que vão procurar inserir nos trabalhadores os interesses das usinas. Ou seja, fazer com que os interesses econômicos das usinas sejam os próprios interesses dos trabalhadores. E, por fim, e mais importante, a forma de pagamento. O pagamento por produção, tradicionalmente utilizado no corte manual de cana e diretamente relacionado às mortes por exaustão, é substituído pela remuneração variável. Mas o que é essa remuneração variável? Ela é uma divisão em duas partes do pagamento. A primeira parte baseada no salário base da categoria. A segunda é uma parte que a gerência indica aos trabalhadores um possível crescimento do seu salário, que tem uma parte que possui indicadores de premiação dos trabalhadores, fundamentalmente a produtividade do trabalho, como no pagamento por produção, e de castigo, que são as perdas com cana, o gasto de diesel, as quebras nas máquinas, as paradas inesperadas. Ou seja, todas as variabilidades e riscos inerentes ao processo produtivo são divididos com os trabalhadores e onerados dos seus próprios salários. Então, a remuneração variável não passa de um eufemismo para o famoso pagamento por produção dos cortadores de cana. Respondidas essas três perguntas, eu gostaria de ler a conclusão final dessa tese. Passando por três níveis de análise, temos condições de conhecer com profundidade as condições de trabalho na produção paulista de cana, demonstrando sua complexidade e as relações da categoria trabalho com aspectos gerais da economia política, aspectos específicos da atividade, a formação da organização do trabalho canaveiro a partir das práticas gerenciais. Concluímos que a modernização não resolve os problemas das condições de trabalho no complexo agroindustrial canavieiro paulista. Ao contrário, aperfeiçoa os mecanismos de exploração, aprofundando a penosidade do trabalho. Bom, eu gostaria de agradecer a todos que prestaram atenção. Na descrição desse vídeo tem mais informações sobre artigos, tese e outros textos produzidos sobre essa produção científica e gostaria de agradecer a participação no canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma